Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Boa tarde a toda a população da cidade de Blumenau que nos acompanha, seja aqui de forma física, presencial, através dos veículos de comunicação dessa casa. Eu, há duas semanas, eu trouxe nessa tribuna algumas das propostas sobre a questão da proteção animal na nossa cidade. E, diante de algumas polêmicas, de algumas coisas que foram distorcidas ou não compreendidas, eu tinha mencionado que eu traria novamente, faria uma visita no CEPREAD e traria essa realidade. Antes de pedir as imagens da TV Legislativa e que a gente possa discutir um pouco mais essa questão, eu quero, primeiramente, fazer duas observações. Primeiro, destacar que foi muito importante, sim, e parabenizar a Prefeitura de Blumenau pela criação do CEPREAD, pela criação de um braço institucional da diretoria do bem-estar animal, que isso é uma necessidade contemporânea, e parabenizar também a questão da colocação do diretor, hoje, do CEPREAD, que é o Luiz Crivel, que vem desempenhando um papel muito importante, muito interessante, vem fazendo um esforço hercúneo diante das situações e das possibilidades até administrativas de comando da questão. Agora, nós não podemos esquecer também que, embora houve essa conquista no primeiro instante, nós precisamos trabalhar para que tenhamos, de forma consequente, mais e mais conquistas, e que a gente possa discutir os problemas e procurarmos mecanismos de avanços, unindo toda a sociedade civil. Eu gostaria de pedir à TV Legislativa que colocasse um vídeo da nossa visita ao CEPREAD, que foi realizado na semana passada. O espaço, na teoria, seria para 20 animais, mas a prática precisa ser outra. Devido à demanda e à falta de adoções, o CEPREAD, que é o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos, chega a atender, ao mesmo tempo, até 100 animais, principalmente cachorros. A unidade trabalha com cães e gatos que vieram da rua ou de famílias carentes, e que sofreram algum tipo de acidente ou maltrato. Como não é abrigo e nem funciona como recolhimento na rua, o CEPREAD precisa que os animais sejam adotados, como fez este senhor. Na verdade, eu vi na internet, não fez isso ali, daí gostei, me doutou amor à primeira vista, aí gostei, vou lá buscar um lá para ajudar, também não custa, tentando o cachorro abandonar na estrada, se cada um pegasse um para cuidar, teria menos cachorro perdido por aí. Mas nem sempre é assim. Alguns animais chegam a ficar até dois anos no centro. Hoje passam pelo CEPREAD cerca de 700 animais por ano, e o custo de cada animal é em torno de 450 reais. Quando não é adotado e está recuperado, se o animal foi pego na rua, é para lá que ele volta. É importante que as pessoas saibam que a gente não recolhe animal de rua, a gente não tem condições físicas para retirar todos os animais que estão errantes nas ruas, e que as pessoas, claro, se preocupam, mas muitas vezes eles estão em uma condição melhor soltos na rua do que aqui dentro, amontoados, um em cima do outro, brigando entre eles, muitas vezes sofrendo ferimentos graves até. Muitas vezes saem bastante animais adotados, mas claro que ainda está muito aquém do que a gente gostaria. A gente gostaria que aqui fosse só uma casa de passagem, um animal doente vem, é tratado e logo fosse doado. Mas isso não ocorre. Muitos acabam ficando aqui, às vezes por ter uma mutilação, às vezes realmente a gente tem que fazer uma amputação de uma perna, ou mesmo tem uma perna já que está com algum tipo de anomalia. Para tentar diminuir a lotação e melhorar o serviço oferecido pela Prefeitura, o vereador Bruno Cunha quer discutir formas para incentivar a adoção dos animais atendidos no centro. O parlamentar visitou a unidade, elogiou o atendimento do órgão e reforçou a ideia de dar benefício fiscal para quem adotar um animal do Cepreade. Eu apresentei uma ideia, que era a possibilidade de a gente estudar uma redução de IPTU para quem adotasse esses animais. Várias cidades brasileiras estão discutindo isso e discutindo não apenas em casos específicos, estão discutindo de forma ampla. Eu estou apresentando a possibilidade do poder público discutir, da sociedade, pelo menos não se discutir, nesses casos específicos, porque esses animais estão sendo colocados, falta estrutura para manutenção, a gente tem um gasto que é maior do que a eventual redução do IPTU e se a gente atrelar isso com uma política forte de fiscalização para que as pessoas não apenas adotem esses animais e liberem, mas que tenham cuidado, realmente a gente vai conseguir resolver a raiz do problema. O Cepreade é mantido pela Secretaria de Saúde com um orçamento de 270 mil reais por ano. Uma das ideias do vereador é passar o serviço para a FAEMA e utilizar no atendimento dos animais os recursos das multas ambientais. Bruno Cunha ainda defende a implantação de um castramóvel na cidade, já que hoje são cerca de 5 mil animais abandonados na rua. A gente viu aqui a superlotação, a gente sabe a dificuldade que tem, o limite de estrutura e não podemos fingir que a questão não está acontecendo. Então, esse é o meu trabalho, é o meu dever como vereador, levantar os problemas da cidade. Eu fui eleito para discutir os problemas da cidade. Posso, com as minhas ideias, agradar uns e desagradar outros, mas eu acho que eu tenho o dever de levantar a discussão e de escutar outras opiniões e outras ideias que podem ser mais adequadas até que as minhas. Eu não tenho problema nenhum de aceitar essas ideias, mas a gente tem que discutir. Bem, vereadores, como eu demonstrei e eu tinha prometido, fui lá, voltei no local, fui no CEPREAD e estou trazendo essa realidade. Hoje, eu vejo que na administração pública a gente pode ter um problema de gerência ou um problema da questão orçamentária. A questão do CEPREAD, eu quero fazer aqui um destaque a todos os profissionais que trabalham naquele órgão pelo esforço descomunal que realizam, pela dificuldade que tem. Como vocês viram, eles têm uma verba de R$ 270 mil, anuais, os animais, entram aproximadamente 600 animais lá, que são pegos de questões de rua, de acidente, e um custo de aproximadamente R$ 400, R$ 450 por animal que está lá. Nós temos animais que foram pegos da questão da rua e que estão sendo colocados após acidentes, que estão há dois anos na instituição. Então, se a gente faz as contas, todo o orçamento anual é colocado simplesmente em remediar. É uma questão de incêndio. E nós precisamos ter uma política pública consistente. Essa política pública consistente, ela passa, sim, por tomadas de medidas, como a Holanda demonstrou o mundo, sendo o primeiro país que, em dez anos, realizou um trabalho e conseguiu retirar os animais de rua. E tem que ser voltada, sobretudo, para a parte da castração. Uma parte concedida ao vereador. Ouçem a parte, vereadorito. Vereador, parabéns por esse tema, muito importante esse tema, mostrar realmente a realidade, como se encontra hoje em Blumenau. Muitos animais estão abandonados. Com certeza, a gente sabe que Blumenau, os 35 bairros, se for procurar, muito mais do que 5 mil animais estão abandonados. Temos que achar um meio, uma solução. De repente, um canil municipal, de alguma maneira, buscar recursos e estrutura para poder fazer esse trabalho de castração, que hoje eu vejo que é prioridade. Temos que lançar uma campanha, nesse sentido, em Blumenau, para tentar, de uma vez por todas, sanar esse problema. Castrando um animal, com certeza, não vai ter condições de estar bloqueando e botando mais animais na rua. Mas, parabéns por esse tema. Estamos à disposição, acho que todos os vereadores, têm que levantar essa bandeira também. Com animal, eu tenho três animais em casa, tinha dois, um gato e um puduzinho, agora adotei mais um, que encontrei na rua também, um filhotinho. Então, eu acho que cada cidadão blumenauense pode, de alguma maneira, fazer a sua parte. Perfeito, peço os dois minutos para encerrar. Lhe concedo mais dois minutos. Obrigado, presidente. Bem, perfeito, vereadorito, como havia mencionado, a base do problema é a questão da castração. Em cima disso, eu estou trazendo aqui, eu quero mobilizar a nossa sociedade, a sociedade blumenauense, para que a gente consiga trazer um castramóvel, para que a gente vá na raiz do problema. Se isso vai ser alcançado através do recurso, do eventual deslocamento da diretoria do bem-estar animal para a FAEMA, saindo da Secretaria da Saúde, o que possibilitaria acesso à multa ambiental, ou se nós vamos desenvolver uma política pública ou privada, isso é algo que a gente tem que discutir, mas nós temos que assumir essa responsabilidade. E eu quero, a partir de agora, pedir à comunidade blumenauense, pedir a todos os vereadores que me ajudem, nessa ideia de recolhermos assinaturas para a luta de um castramóvel. Blumenau precisa de uma política consistente, feita nos bairros da cidade, para que possa diminuir os 5 mil animais que nós temos. A Holanda desenvolveu uma política muito forte nesse sentido, com a questão do castramóvel, com a questão de impostos em cima da compra, discutimos a comercialização dos animais, discutimos a questão da redução. Agora vejo que, sobretudo, nós precisamos discutir os assuntos, é o nosso dever. Quando levantei a questão, foi alterado na imprensa. Vejam só, eu fiz uma indicação aqui nessa casa, pedindo que o Executivo estudasse a possibilidade de diminuição de IPTU para quem adotasse aqueles animais no CEPREAD. Me ligaram de rádio, perguntando ao vivo o que achavam do projeto de lei, não indicação, do projeto de lei do vereador Bruno, para isentar, ou seja, não diminuição, mas tirar, questão de todos os animais de rua. Então, isso é uma falta de compromisso com a verdade, é uma falta de compromisso com a seriedade. A imprensa tem um papel muito importante, sim, na democracia, mas a gente está aqui para ser analisado, para ser julgado pelas nossas posições, mas por aquilo que a gente pensa, e não pelas questões que são deturpadas. E, para encerrar e finalizar, eu quero justamente convocar aqui o Poder Executivo para a gente fazer uma política consistente e mostrar um exemplo. Hoje de manhã, em Indaiá, eu quero parabenizar o prefeito André Mose, é meu amigo, o prefeito André Mose é também do PSDB, que desenvolveu uma parceria aqui entre a Prefeitura e uma ONG para fazer um mutirão de castração de animais. Então, na nossa redondeza, já estão mostrando que é possível, sim, com vontade política, com determinação a gente fazer, e eu vou lutar de forma insistente, intransigente, e peço o apoio de todos para que a gente desenvolva essa política pública muito forte na nossa cidade, e que a gente possa ter um castramóvel para enfrentar esse problema de verdade. Muito obrigado a todos. E vamos continuar lutando por uma política que valorize toda a forma de vida. Obrigado. 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 Obrigado.